Boa tarde a todos. Hoje, então, dando vontade ao ciclo de seminários do programa de pós-graduação química, nós teremos a enorme satisfação de receber o professor Amaury Jardim de Paula, do Departamento de Física Federal do Ceará. O professor Amaury tem uma trajetória bem interessante, que, de certa forma, é um pouco comum para os químicos. O Amaury fez graduação em química na Unesco, depois mestrado e doutorado, na verdade, mestrado na Unesco, doutorado na Unesco, que é do interior de São Paulo. Depois, então, é professor agora na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Física. Ou seja, é uma trajetória, no mínimo, instigante. E o professor Amaury é professor adjunto no Departamento de Física da UFC, bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, e também é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, ou seja, a aceitação do nosso convite. Também gostaria da presença de todos que estão aqui participando, alunos e professores. A palavra é sua, Amaury. Agora, fica à vontade para a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Na verdade, eu é que agradeço. Pessoal, boa tarde. Na verdade, eu é que agradeço o convite. Eu estou muito lisonjeado em fazer essa palestra, essa apresentação para vocês. Então, aqui, eu agradeço oficialmente, formalmente, ao professor Rodrigo, né, pelo convite, ter me convidado. E eu pensei o que eu poderia apresentar lá na pós-graduação, para os alunos, né, meus colegas, que poderia gerar alguma discussão. Aí, o que eu trouxe para vocês? Essa é uma pergunta que eu trouxe, que eu começo essa apresentação, que é uma pergunta que eu me deparei com ela nos últimos anos, tá? Dois anos, que é o título dessa apresentação. Eu trouxe essa pergunta e junto com ela a apresentação para tentarmos racionalizar em cima de alguma resposta possível, se é que há, tá? Então, essa questão da máquina, do computador. Máquina, aqui, eu estou dizendo, é um computador, tá, pessoal? Eu entendo o que eu estou falando para um público que, preferencialmente, da faculdade química, né, do programa de pós-graduação em química. Então, eu fiz essa palestra pensando nesse público, deixo algumas definições que talvez não sejam tão usuais, assim, né, dentro da, talvez, para os alunos de química, mas eu tentei deixar a palestra, a apresentação mais geral possível para que nós todos pensemos sobre essa questão. Hoje eu estou na física, na Universidade Federal do Ceará, faz oito anos que eu estou aqui, mas a minha graduação, como eu estava falando antes, né, logo que nós entramos aqui na sala, eu, de formação, eu sou químico. Meu doutorado é, inclusive, em química. Mas, assim, já bem, mas os estudos que eu tive mais de doutorado foram mais para o lado da física. Então, eu vim meio que me, eu vim migrando um pouco para a área de física. Hoje eu dou aula de física, tá? Inclusive, às vezes, eu tenho até vergonha de certas coisas, de certos símbolos da química que eu nem me lembro mais, pessoal. Isso é incrível, né? E na pesquisa, desses últimos oito anos, eu vim vindo para a computação também. Então, ficou uma mistura, de fato. Mas uma mistura muito interessante. Hoje eu estou muito feliz com o que eu estou trabalhando hoje. Me dá muita satisfação. Então, o melhor momento da minha carreira é agora. Então, essa pergunta aqui eu trago para vocês, ela é fruto de recentes iniciativas que eu andei tendo na área de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Então, isso aqui surgiu, essa pergunta surge de estudos que eu andei tendo e de programas que eu andei projetando e até chegando a realizar nos últimos três anos, tá? Eu espero que nós consigamos discutir isso. Tem muita coisa interessante nessa área. Eu não trago as respostas, pessoal, na verdade, eu estou trazendo as perguntas, tá? Mas eu vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês, ok? Então, quem lê melhor o artigo científico? Por que eu coloquei isso? Porque eu estou trabalhando com o processamento de artigos científicos para gerar bancos de dados de interesse da química, da engenharia de materiais, da física. e algumas coisas que vão ficar claras ao longo da apresentação. Então, eu começo essa pergunta. A máquina aqui é o computador. Então, o que nós temos hoje que estoura essa do computador ler, o verbo ler, né? Ler um artigo científico. O que significa isso, pessoal? Então, vamos chegando até lá com essa resposta, né? O sumário da apresentação é esse aqui, é bem simples. Eu espero gastar, eu vou até cronometrar, 13h20, tá? Eu espero gastar 40 minutos, no máximo, tá? Eu tenho 30 slides aí, 30 slides, mas alguns são bem rápidos. O que eu queria mesmo é tentar promover alguma discussão, uma discussão saborosa sobre o tema, porque tem muita coisa interessante acontecendo, muita coisa muito contemporânea envolvendo essa área, tá? Então, o que eu trago para vocês é o seguinte, é uma descrição do que é o processamento de linguagem natural que está por trás da pergunta inicial, porque a máquina lê, se ela lê algo, lê entre aspas, tá? Eu vou usar muitos aspas aqui, porque existem, existem muitos questionamentos, existem muitas, existe uma análise filosófica muito interessante, muitos livros saindo atualmente, sobre como está se dando essa interação entre a máquina, os modelos matemáticos, que hoje são muito poderosos, né? E os processadores também são muito poderosos. Então, essa junção entre modelos matemáticos poderosos, novos, com processadores muito poderosos, novos, Intel, AMD, vocês estão vendo o que anda saindo, né? São processadores muito eficientes. As placas de vídeo agora, né? Todo mundo sabe da mineração de Bitcoin. Então, essa evolução que a gente teve no hardware com a evolução também, sofisticação de modelos matemáticos, também se sofisticaram muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 15, 20 anos. Então, é mais ou menos isso que está por trás da palavra ler. O computador lê através de um processamento de linguagem, é um arcabouço de modelos matemáticos, de abordagens, enfim. Isso aqui eu quero mostrar para vocês o que é. Aí depois, mais especificamente, eu vou mostrar para vocês, do ponto de vista prático, o que o computador faz para interpretar o texto. Como ele organiza as matrizes, o que ele faz com as matrizes. Depois eu quero falar sobre aqui, sim, um programa que eu desenvolvi nos últimos dois anos, que está gratuito, qualquer um pode usar, é difícil de usar, porque eu preciso fazer uma documentação boa, não deu tempo de eu fazer. Mas a ideia por trás eu vou explicar. Vou mostrar os resultados desse programa, o que ele faz, o que ele é capaz de fazer, são resultados muito interessantes. E o mais legal, vou deixar perspectivas. Tem muita perspectiva bacana para essa arte, tá, pessoal? Enfim, então vamos começar. Então, a pergunta inicial, como que o computador lê? Ele lê através de modelos de processamento de linguagem. Então, acabou, se tem modelo, tem abordagem, tem ontologia, tem muita coisa por trás do que hoje nós classificamos de processamento de linguagem natural. Mas de forma prática, bem palpável, o processamento de linguagem natural, ele já está, vocês, todos nós usamos algumas ferramentas de processamento de linguagem. Então, só um exemplo bem claro aqui, o Google já anda preenchendo os nossos textos quando nós vamos escrever na plataforma deles, um e-mail, um tradutor, então, aquela história do processamento, do preenchimento automático que vocês estão vendo, olá, por exemplo, você escreve olá, já vem o Google e coloca tudo bem. Isso aqui, o que é? É um modelo de processamento de linguagem que já é capaz de reconhecer algumas palavras que a gente escreve e estatisticamente ele prevê o que nós poderíamos escrever nas próximas, nos próximos instantes, nas próximas palavras. Então, está presente, né? É outra coisa, essa comunicação que a gente tem hoje com as, como se chama, esses assistentes virtuais, a Siri, tem essa assistente da Samsung, que hoje está no celular, no sistema Android, tem a da Microsoft, Cortana, então, essa comunicação, essa interação que a gente tem com o computador, usando a linguagem falada, no caso, usando o som, também é uma outra demonstração de processamento de linguagem natural. Tem esses exemplos aqui de análise de rede, de rede virtual, de rede social. Essas análises de redes sociais para tentar entender o comportamento dos usuários de uma rede em um determinado tempo. Por exemplo, o Flamengo perdeu a Libertadores. Aí, existem modelos que vão lá e vão captar um sentimento de tristeza nos torcedores do Flamengo. Como? através dos textos que esses torcedores estão colocando naquele momento. Isso tudo é feito já. As grandes plataformas, a Gabriel falou, a Alexa da Amazon, exatamente, a Alexa, que hoje, a proposta da Amazon, eu estou lendo o chat, pessoal, vocês podem escrever ou, inclusive, me interromper com o microfone. Seria bem interessante se nós pudéssemos, inclusive, fazer essa discussão. Eu não me importo, não. ou eu posso lendo aqui o chat. Então, Alexa, exatamente, a ideia da Alexa, de integrar a casa como um todo e as funcionalidades em função da interface, da interação com o humano. Quando você entra no quarto, quando você vai ligar um som, tudo isso é processamento de linguagem natural. De forma geral, isso aqui. Então, é uma interação que o computador tem com as linguagens humanas. Porque tem as linguagens, também, de interpretação exclusiva do computador. Essas que são as não naturais. Então, tudo que for linguagem humana, basicamente, é isso. Pois bem, vou dar um exemplo de como funciona um... Pessoal, vocês me perdoem também se eu ver um barulho de fundo, porque começaram uma reforma hoje, aqui para o próximo. Eu espero que fique, que não me incomode tanto, mas vocês me perdoem, tá? É uma reforma aqui perto de casa, tá? Então, assim, vou dar um exemplo prático. Eu peguei uma ferramenta aqui, ó, esse Space Eye aqui, ó, que está no cantinho, é uma ferramenta, uma biblioteca de algoritmos que tem muito... São algoritmos sofisticados de processamento de linguagem natural, tá? É muito sofisticada, ela é gratuita, vocês podem entrar no site, enfim. Eu peguei isso deles, só para mostrar para vocês. O que que envolve o entendimento de uma determinada sentença pelo computador? Quais etapas que a gente tem? Isso é clássico, já hoje, hoje é considerado como se fosse clássico, é o pipeline, ou seja, é um conjunto de processos que vão se desenvolvendo passo a passo para que o computador consiga entender uma frase, uma palavra, enfim. Vamos pegar o exemplo de uma frase, essa frase aqui, tá? Aí eu coloquei em inglês, porque o exemplo deles é tudo em inglês. Então, Apple is looking at buying a UK startup for one billion. dólar, no caso, porque esse símbolo aqui é de dólar. Então, o que que basicamente o computador faz hoje? O que que esses algoritmos por trás do processamento de linguagem, o que que eles fazem? Pessoal, eles dividem a frase, eles dividem a frase em palavras, tá vendo? As palavras são separadas. Não chamamos de palavras, nós chamamos de tokens. Por quê? Porque nem tudo é palavra, às vezes tem um símbolo, às vezes tem um número, tá? Então, token é o, a nomenclatura, é o termo que vocês vão encontrar para definir um conjunto de caracteres, uma palavra, um símbolo, quando há um processamento de um texto. Então, a partir dessa tokenização, tem uma série de outros processos que eu não vou entrar em detalhes para não ficar cansativo, mas tem aqui, são processos que o computador faz, de tag, é de dar uma determinada, um label, dar uma etiqueta para cada token, ele faz um parse, ele faz um reconhecimento da entidade. Então, são várias, várias etapas aqui que vamos colocar com uma só, eu vou mostrar o resultado. O que é o resultado? Depois do texto entrar nos algoritmos, o que sai é uma entidade, um objeto que a gente chama de doc, que é isso aqui que o computador vai usar para tentar entender o que a gente está falando. Então, no final, é isso aqui. A palavra, a sentença, a frase que a gente colocou, que está aqui, o que o computador entende depois desses processos, ele associa àquela sentença vários atributos. Então, está vendo? Esse lema aqui é o quê? É a raiz de cada palavra. Então, por exemplo, aqui, o is, do verbo to be, ele reconhece como se fosse um verbo. O que mais nós temos aqui? Ele faz também uma categorização em relação à sintaxe, o que é um verbo, o que é um sujeito, o que é um praticado, tudo mais. O que mais tem aqui? Esse aqui é interessante. Esse label aqui, o computador, ele reconhece que, por exemplo, e o quê é um país. Existe esse reconhecimento pelo computador porque alguém já disse para ele que está tudo classificado e é um país. Ou seja, existe uma série de ontologias que estão por trás dessa hierarquização que o computador faz de todos esses tokens e as relações que os tokens têm entre si e a partir disso a gente gera um entendimento entre aspas que a máquina tem, que o computador tem, daquela sentença e as relações que cada palavra tem umas com as outras. Por exemplo, esse one billion aqui, esse one billion aqui, se o modelo for bom como são os modelos do Google, do Spiceye, ele tem que entender que esse one billion é o quê? é uma unidade monetária. Existe um significado para a gente que lê esse one billion. Ou seja, e é muito dinheiro. A gente entende que isso aqui é muito dinheiro, é uma interpretação humana. Então, quanto mais a gente leva o computador a ter esse tipo de classificação, mais ele sente o modelo. Só uma brincadeira, então. Essa abordagem de ontologia, de organização da linguagem, dessa hierarquia da linguagem, do reconhecimento entre as relações, entre as palavras. Ou seja, toda essa questão da estrutura linguística é muito estudada, é um tema muito interessante. E essa estrutura, quando reconhecida, existe uma premissa, nós temos uma, vamos dizer, um tema que nós adotamos como premissa, que essa estrutura, ela pode se repetir, ela é extremamente organizada, e ela pode se repetir em várias manifestações em línguas diferentes. Então, por exemplo, se eu estiver falando em português, ou em inglês, ou em russo, ou em tupi, a ideia, o que tem por trás desse estudo linguístico, é que algum tipo de frase, ou sentença, ou algum tipo de expressão, possa ser repetido, a mesma estrutura linguística, mesmo com palavras diferentes, mesmo com organização diferente, mas a estrutura, aquela interpretação, o sentido semântico, enfim, toda essa questão pode se repetir em várias línguas diferentes, só que manifestados com caracteres diferentes, ou organização diferente. Então, só uma brincadeira, essa ideia por trás desse processamento, pessoal, está aqui bem representada nesse filme, aqui, não sei quem assistiu, quem não assistiu, é muito interessante, é um filme que tem uma linguista e um físico, e o filme inteiro eles passam tentando identificar o que significa a língua de um extraterrestre que entrou em contato com a Terra. E no final, obviamente, é uma ficção científica, mas a parte da estrutura dessa língua, extraterrestre, foi feita usando um programa humano, o Ofra Matemática, que é esse cara que criou, é um físico do Caltech, depois abriu a empresa dele. Vocês devem ter ouvido falar da Ofra, né? Então, toda essa linguagem foi criada a partir do programa dele. E a ideia é o quê? A ideia é que, independente do que o filme fala, independente da espécie, a estrutura linguística, se procurada, se bem procurada, ela seria reconhecida até numa língua de outra espécie, ok? Outra espécie que foi capaz de chegar à Terra, ou seja, que tem capacidade de comunicação. Então, só para, um outro exemplo aqui, isso aqui é o que todo mundo faz hoje, não sei se vocês têm usado, eu uso muito o Google Tradutor, sem a menor, sem a menor vergonha de assumir. O Google Tradutor está extremamente poderoso, está muito poderoso, ele tem uma, hoje, está com a capacidade de traduzir incrível. não era assim, quem usou isso, quem tentou usar esse tradutor há 10 anos atrás, sabia que ele era uma porcaria. O que aconteceu ao longo de 10 anos? O modelo, ou os modelos por trás, foram sendo treinados com muita contribuição dos usuários, então, os usuários iam lá, traduziam e falavam, isso está certo, isso está errado, o Google, ele tem feito muito isso ao longo dos últimos 10 anos, para a parte de reconhecimento de imagem, reconhecimento de texto, e a grande contribuição, uma boa contribuição, vem dos usuários, não só dos usuários, porque o Google pagou muita gente também, não sei se vocês sabem, mas o Google pagou ao longo dos últimos 15 anos muitas pessoas para ajudar nesses sistemas, nesses modelos, no treinamento dos modelos deles, por exemplo, eles pagavam, sei lá, 10 centavos ou 1 centavo de dólar para cada imagem que você escrevesse o nome, se aquilo era um círculo, um leão, enfim, o Anderson, está falando, interessante também a leitura da imagem, porque o meu celular lê a minha cara e desbloqueia a tela, é, então, aí no caso, é uma interação, mas aí não é uma interação linguística, aí são padrões geométricos que ele está reconhecendo, porque basicamente hoje o processamento de imagem é feito com um ótimo reconhecimento de padrão geométrico, de cor também, muito contraste, onde está o olho, onde está o nariz, então tem muito reconhecimento de variação de cor, mas também são modelos de processamento e geralmente envolvendo algoritmos de aprendizagem de máquina, o aprendizado de máquina, machine learning. Então, só para vocês terem uma noção, o Alphabet, que é o dono do, é, holding, né, que hoje é dona do Google, ela está valendo hoje mercado, valor de mercado, mais de 1.6 trilhão de dólares, quanto que vale um modelinho que o Google tem de tradução de português para inglês, só para vocês terem noção, o valor desses modelos que são treinados estão funcionando muito bem. Então, está aqui, o que eu estou colocando aqui? São várias bibliotecas, ou aqui tem um livro também, isso é um livro, são bibliotecas que contém algoritmos, modelos, tem também bibliotecas de palavras, de tokens, é um conjunto bem amplo de ferramentas de processamento de linguagem natural. Então, tem várias, tem o Facebook, tem a deles, esse Core NLP aqui, é do Stanford, tem esse, o Allen Institute, que é o do Paul Allen, é o fundador da Microsoft, de um com o Bill Gates, quando ele, antes dele falecer, ou depois que ele faleceu, não sei ao certo, mas ele deixou muito dinheiro para uma, para uma organização, o Instituto, né, que é o Allen Institute para a Inteligência Artificial, eles têm também o processador deles, o Space Eye, que é o exemplo que eu usei, pessoal, tem um monte de coisa, hoje, que é capaz, tem muitos algoritmos que são capazes de processar texto, mas eu não usei nada disso, então agora eu vou, vou contar para vocês a minha história. Isso aqui, para gerar um negócio desse, você tem, precisa de ter equipes, você tem que ter muito cientista da computação, tem que ter, às vezes, um psicólogo, um linguista, então, esses modelos estão se tornando muito eficientes, eles estão evoluindo, são muito poderosos, mas, quando a gente pega os nossos problemas dentro da academia, às vezes, pela especificidade dos problemas que a gente tem, na nossa pesquisa, às vezes, é uma, nós temos um interesse particular em alguma área de pesquisa, ou um problema, essa especificidade faz com que isso aqui não sirva muito bem para o nosso caso, dentro da academia, pelo menos até agora, porque esses modelos, o que as Big Techs querem hoje é generalizar, é chegarem a modelos ou ferramentas gerais, ou mais gerais possíveis para trabalho com linguagem, que é o caso do Google, o Google, o Google tradutor, ele quer ser o mais geral possível, para atender a maior quantidade de pessoas possíveis em várias línguas diferentes, não é bem o nosso caso, às vezes, nós estamos querendo olhar uma área mais específica, processar um conjunto de textos específicos de uma área, isso aqui não funciona, aí eu vou mostrar uma outra abordagem que aí sim é a abordagem que eu ando trabalhando, e aí, então, vai entrar dentro desse tópico aqui, como que o computador pode ler e interpretar textos usando matrizes, e não usando aquele conjunto de ontologia, de hierarquização que eu mostrei para vocês, como que se faz isso? É bem simples, o que eu faço, diferente do, daquele exemplo que eu mostrei com as ferramentas que estão disponíveis hoje, o que eu faço é, eu organizo essas sentenças em matrizes, então, aqui, todas as, todos os tokens que tem, aqui tem três sentenças, certo? Três sentenças aqui, o ponto final está aqui, o outro ponto final está aqui, e o outro, aqui tem um ponto de escalação, então, são três sentenças, eu pego os tokens dessas sentenças, coloco todos os tokens aqui, nas colunas dessa matriz aqui, tá? E cada sentença vira uma linha da minha matriz, e essa linha, o valor 1, existe quando aquela palavra está na sentença, então, a palavra Apple está na sentença, na primeira sentença, está aqui, tá? Mas a palavra lot, o token lot, não está nessa sentença aqui, então, ele vira valor 0, já o Apple vira valor 1, então, isso aqui é o que a gente chama de, é uma matriz, bag of words, ou seja, é uma matriz que fala se aquela palavra está ou não naquela sentença, tá? Então, é bem tranquilo, então, cada sentença ganha uma linha de representação na matriz, ok? Pois bem, então, os tokens, ou seja, as palavras ou expressões, elas são dadas nas colunas da matriz, estão aqui, né? E as sentenças estão dadas aqui na linha, tá? O que eu posso fazer com essa matriz? Eu posso colocar nela, eu posso incorporar na matriz uma parte de estrutura de texto que tem a ver com a estatística daquela sentença, ou seja, a palavra, por exemplo, o artigo A, em inglês, né? Ele é muito frequente, então, ele não traz tanta informação, assim, artigos, esses, esses, esses tokens que são usados com muita frequência na linguagem para determinar um gênero, ou um número, eles não carregam tanta informação, então, eu posso transformar essas matrizes do ponto de vista estatístico para aumentar o nível de informação, a informação entendam pelo valor que eu vou ter aqui em cada elemento da matriz. Eu aumento esse valor colocando elementos estatísticos envolvendo o meu texto, que no caso o meu texto aqui é composto por três sentenças só, para dar um exemplo, mas saibam que na verdade o que eu ando trabalhando é com dezenas de milhares de artigos científicos, então, vamos pegar um exemplo aí, 10 mil artigos científicos de uma área de química, sei lá, de carbono, vai, enfim, geralmente dá três milhões de linhas na matriz, então, são três milhões de sentenças, mais ou menos do que a gente trabalha. Em termos de colunas, quantas palavras ou quantos tokens? Em torno de 10 a 40 mil tokens, tá? Então, são matrizes extremamente grandes, tem muitos zeros, ou seja, são matrizes de muita espacidade, tem muitos zeros, tá vendo? Olha o tanto de zeros que tem. Na verdade, a matriz, a boa parte dela é composta por zeros e muito poucos valores diferentes de zeros. Então, tem uma série de técnicas aí de processação. Tem uma parte de áudio linear incorporada nos valores de computação que a gente faz uso e abusa um pouco desse fato de ter muitos zeros. economiza muita memória de computador. Eu não preciso representar esse valor zero para o computador, eu posso deixar ele como se fosse um valor indeterminado. Você economiza muita memória. Então, tem umas certas manhas que a gente usa para esse tipo de matriz. Mas, basicamente, é isso. Então, o texto para esse tipo de processamento, ele é convertido para o computador como uma matriz de zero e um ou uma matriz de zero e algum valor menor do que um representando frequência daquela palavra, daquele toque naquela frase. Então, tem esse livro aqui, por exemplo, eu deixo aqui. É um livro bem interessante e que aborda todas essas... Ele aborda bem essas matrizes, como que faz, entendeu? Tem muita alma de mileniar por trás disso aqui, mas eu não vou falar, não, para não ficar cansativo. Eu quero dar um exemplo. Depois que eu tenho aquelas matrizes, esse exemplo vale a pena. O computador tem uma... Ele consegue ter uma certa interpretação semântica sobre uma determinada palavra a partir daquelas matrizes. Então, que história é essa? Percebam, eu estou falando de semântica. A semântica envolve o que? Significado. Aí, significado, lembra-se que tem a ver com o contexto. Ou seja, é um tipo de... Nós estamos falando de um domínio aí pouco abstrato e altamente sofisticado. Porque a nossa capacidade de comunicação, o nosso entendimento é muito sofisticado. Comparado com tudo o resto que a gente vê. Comparado com o computador, comparado com os outros animais. Então, o nível de sofisticação que a gente tem é muito alto. Então, aqui eu faço um parênteses, uma observação. Então, eu começo a falar agora de certas capacidades que o computador passa a ter, entre aspas, que também estão se mostrando muito sofisticados. Então, veja lá. Quando eu olho essa matriz, pessoal, essa matriz simplesmente me dá uma noção do que cada sentença tem em termos de palavra. Tudo bem. Agora, até aqui, o computador não sabe o que quer dizer a palavra startup ou o token startup. Ele não sabe o que quer dizer Apple. Por exemplo, Apple pode ser maçã, mas Apple pode ser a companhia. Então, aqui, percebam que a interpretação já depende do contexto. Então, o computador não sabe até agora, mas tem um artigo muito importante em 2014, é do Micolove, é de um grupo de pesquisadores do Google, hoje ele está em outro lugar, mas é um artigo muito importante nessa parte de linguística usando aprendizado de máquina, que é o seguinte, ele mostra no artigo dele, que uma rede neural, que eu vou dar uma explicação rápida do que é, quem não conhece, mas uma rede neural é capaz de dar ao computador um certo entendimento da semântica de palavra. Não é a única forma de fazer isso. Tem outras formas mais antigas que também permitiam uma certa, dar ao computador um certo entendimento sobre palavras. técnicas estatísticas, mas aqui o que eu estou apresentando para vocês é uma técnica específica usando a rede neural e essa para a gente que gosta de ordem linear é muito interessante, porque basicamente rede neural é trabalho com matriz, basicamente é trabalhado com matriz. Rede neural na verdade é o que? É muita operação de modificação, adição e transformada de matriz. Então a sacada é a seguinte, se eu pego a cada sentença, aqui a sentença está representada na coluna, se eu pego cada sentença da minha matriz, cada sentença aqui, cada linha da minha matriz e eu passo essas linhas, ou seja, esses vetores, cada linha representa um vetor, se eu passo esses vetores em uma rede neural com uma camada só e cujo número de unidades, ou seja, número de neurônio é de 200, 300, esse número não precisa ser alto, pode ser 200, 300, pode variar, de 100 a 300 é um bom número. O que a gente tem é que o computador olhando para os vizinhos da sentença, então por exemplo, quando eu tenho uma palavra aqui, vou pegar aqui uma, Apple is looking at by blá blá blá, pega duas ou três palavras e eu falo para o computador olhar para essas palavras, três, três desse lado e três do outro, e eu peço para o computador tentar adivinhar a palavra ou o token que está no meio, então se eu pego três palavras aqui, três aqui, a rede neural adivinha com uma certa precisão qual é a palavra ou o token que está no meio de um determinado contexto de uma sentença, ou seja, um contexto linguístico. Isso é extremamente sofisticado, só para vocês terem uma ideia, a gente não entende completamente como esses modelos das redes neurais funcionam do ponto de vista matemático, por isso que são chamadas ferramentas estatísticas, tá? Por quê? Porque a gente não consegue numa, como a gente está acostumado na química, na física, a gente não consegue fazer uma equação para dizer como a rede neural funciona, por exemplo, como a função y de x é igual a xa mais b. Isso aqui, ó, é uma função bem determinada, é uma função y que tem, cuja variável, o x. Não dá para fazer isso com a rede neural, ainda, né? Nem sei se será possível. O que a gente tem na rede neural é que existem, são modelos estatísticos, então, quando eu coloco um monte de palavras, cujos vizinhos são, um monte de sentenças, cujo eu tenho mais ou menos a mesma organização dos vizinhos, o computador aprende por repetição. Então, é como se estivesse postando para ele, assim, olha, a palavra Apple, ela geralmente aparece do lado de um vizinho, árvore, ou de um vizinho, laranja, a Apple fruta, né? Então, a maçã geralmente aparece perto de uma laranja, enfim, o computador acaba aprendendo, pessoal, obviamente, tem que ter muitas sentenças, não é pouca, não é um, dois, três, tem que ter milhares, milhões de sentenças, e no final das contas, as redes neurais se ajustam e acabam aprendendo o significado das palavras, tal. No final das contas, cada palavra acaba ganhando uma representação numérica, por isso que a gente chama de word vectors, é vetores de palavras, então a gente tem palavras com representação em números, olha que coisa interessante, tá? A palavra para o computador, ela ganha uma representação numérica, não é o que a gente faz no nosso cérebro, tá? É diferente, o nosso cérebro usa outra ferramenta, são outras ferramentas, são outras abordagens que o nosso cérebro usa para aprender isso, mas o computador usa essa, tá? E uma palavra, como saber se uma palavra tem um significado parecido com a outra? Quando está todo mundo como número, eu tenho aqui uma matriz, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz, cujas palavras estão, são vetores nas linhas, tá? E eu tenho aqui um determinado valor aqui, de um eixo para determinar a dimensão que eu tenho para o meu vetor, tá? Então aqui, se eu colocar esse D na rede neural, 300 neurônios, aqui eu tenho 300 dimensões para esse vetor para lá. Aí a gente usa o nosso velho e bom cosseno, porque quando dois vetores estão alinhados, completamente, o cosseno é zero, não é? Concorda? Quando eu tenho um determinado alinhamento, o cosseno tende a ser pequeno. Quando eu tenho um desalinhamento do vetor, quando eles são ortogonais, por exemplo, o alinhamento é zero, o cosseno é zero. Então o cosseno me dá uma indicação quando eu faço o cosseno para esses vetores de palavra, se duas palavras têm significado parecido ou não. É assim que o computador entende semântica. Funciona, pessoal? Funciona super bem. É impressionante. A primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei muito impressionado, né? Porque nós estamos, espero que vocês estejam entendendo que eu estou falando de coisas altamente sofisticadas do ponto de vista de interpretação neurológica, enfim, nós estamos falando de ensinar o significado semântico para uma palavra para o modelo, entendeu? Então é um negócio bem sofisticado. Então funciona. Então veja, aqui eu coloquei um gráfico, esse gráfico aqui eu coloquei para vocês para mostrar. Aqui eu tenho um exemplo de que são 10 mil artigos científicos que envolvem materiais de carbono produzidos por matéria-prima de biomassa. É um problema bem de química isso aqui. Na verdade, isso aqui eu faço em colaboração com o meu colega da química, que trabalha aqui na Universidade de São José. Ele é que é especialista em carbono funcional, mas eu faço a parte da computação. Então, quando eu coloco 10 mil artigos científicos, falo para a máquina ler, o que a máquina entende é que, por exemplo, a cana-de-açúcar é uma palavra que tem um significado semântico parecido com coco. Mas que história é essa? Por quê? Porque a cana-de-açúcar e o coco, nesses artigos, nesses 10 mil artigos, são usados como precursores para produzir um carbono funcional. Geralmente por pirólise ou síntese hidrotérmica ou torrefação. Tem um monte de método que dá para fazer isso. Mas geralmente o que é, pessoal? Pega a matéria-prima, coloca na panela de pressão ou no ambiente que não tem oxigênio. Tem que ser o mínimo de oxigênio possível para não oxidar. Aí a gente forma mais de uma ligação e você deixa o carbono mais saturado. Essa é a ideia basicamente de carbono funcional. Então, percebam, olha que interessante isso aqui. A máquina entende que galinha e gado têm um significado muito próximo. Isso aqui é fabuloso, a primeira vez que eu fiz isso aqui eu fiquei simplesmente impressionado. Foi um dia muito interessante da minha vida. Por que que eu não uso isso aqui, esses vetores de palavra, essas matrizes, existem matrizes que vocês vão encontrar online aí. Mas por que que eu não uso as que são feitas online nessas ferramentas? Porque elas são muito gerais. Eu preciso, para a máquina entender bem, ela precisa entender o contexto semântico daquela palavra. Então, Apple só significa companhia, a companhia de computadores que vem, sei lá, enfim, se eu der para o computador vários textos que descrevem a Apple, o termo Apple, dentro de um contexto de uma companhia. Se eu der para o computador só a palavra Apple no sentido de fruta, ele não vai entender o significado da companhia. Apple, entendeu? É muito legal. Deixo vários aspas aqui, tá? Mas a gente pode fazer muita analogia com o aprendizado de uma criança, por exemplo, quando a gente está dando. Mostra só a maçã, aí você quer falar, mas meu filho, minha filha, por exemplo, você quer ensinar que Apple não é só a maçã, que ela é uma companhia? Você vai ter que dar exemplos que mostram o que significa semanticamente o outro contexto. Não vou entrar na parte de rede neural, na parte matemática, ou pular, não quero deixar cansativo, tá? Mas eu deixo aqui três livros muito interessantes. Esse livro aqui, para a parte matemática, das redes neurais, é bem interessante, principalmente o treinamento de uma rede neural, ele é muito legal. E esses dois aqui são as bíblias. Elas, inclusive, estão online de graça, tá? É isso que eu gosto da computação. Computação, do ponto de vista pedagógico, quando a gente quer ensinar, ela não tem restrição, pelo menos não tem restrição de editora, tá? Então, eu acho que se vocês procurarem online, vai ter tudo gratuito na página dos autores. Esse pessoal aqui é de Stanford, e esse pessoal aqui, o Benjo é de Montreal, ele é canadense, tá no Canadá. E o Goodfellow hoje está no Microsoft. Mas está tudo gratuito. Vou dar um exemplo interessante dessa abordagem. Olha que legal, agora mais para a química. Quando esses sujeitos aqui, o Cedar e a Pearson, eles estão na Califórnia, são de Berkeley, os dois. são poucos grupos que estão trabalhando com isso. Então, destaque tem que dar. O pessoal de Berkeley, de fato, eles estão muito bem nessa área. Inclusive, depois eu vou mostrar, eles são responsáveis por um grande banco de dados, de materiais. E tem o pessoal do MIT também que está indo bem. Tem poucas pessoas trabalhando com isso ainda, tá? Está começando agora a crescer. Mas olha que interessante, isso é uma Nature de 2019. Quando eles pegaram 3.3 milhões de abstratos de artigos científicos, de 1922 até 1918, e colocaram uma rede neural simples daquela que eu mostrei para vocês. Uma camada, 300 nanômetros. O que eles descobriram é que o modelo treinado, ele consegue diferenciar os compostos, são compostos aqui com propriedades termoelétricas, eles usaram essa propriedade para fazer a demonstração. Então, são materiais com propriedades termoelétricas e eles descobriram que a máquina consegue diferenciar a propriedade composto que é termoelétrico um composto que é pisoelétrico, um composto que não tem propriedade nenhuma. E mais além disso, isso que foi o resultado porque tem uma Nature. Porque eles viram que o modelo matemático, a máquina, consegue prever a descoberta de um determinado material antes do ano que ele foi reportado nessa escala temporal aqui. então esse resultado foi extremamente impactante. Esse modelinho deles, ele está disponível online também, gratuito. Tem gente no Brasil trabalhando com esse modelo, tentando descobrir novas propriedades, eu sei, está processado, está mastigado. Isso aqui, os abstratos já foram processados, está tudo lá no modelo, na matriz deles, palavras, diretores de palavras. O que eu fiz agora? Agora falando mais do meu trabalho. Então isso aqui, esse é o meu programa. Vou falar de forma bem rápida aqui. Então basicamente ele pega qualquer tipo de documento PDF, aqui nessa primeira coluna, ele pega documentos PDF, pode ser uma tese, pode ser uma patente, pode ser um artigo, enfim. Eu tenho trabalhado mais com artigos pela padronização da linguagem. Só essa questão da linguagem dá uma outra palestra. Mas o artigo tem uma vantagem em relação à linguagem. O programa, ele importa o PDF, ele transforma o PDF, o arquivo PDF, em um formato que o computador consegue ler, que basicamente é o plaintext, é um formato de expressão de caracteres o mais simples possível, que é o melhor computador ler, o mais simples. Faz uma série de correções, então tem uma série de correções dados da transformação do documento, do texto, né? Depois ele organiza os documentos em função do tema que aquele documento trata. Então vamos organizar documentos que trabalham com síntese orgânica, separa dos documentos que trabalham com síntese inorgânica. Isso é importante. Depois disso, entram os modelos aí de machine learning, né? Um deles é aquele que eu mostrei para vocês dos vetores de palavra. Ele é um dos modelos, tem vários outros, que eu vou entrar em detalhe para ficar cansativo. O programa está depois gratuito para quem quiser ver. Vai ter uma série de modelos que entram e começam, aí sim, o que me interessa é achar nesses documentos científicos alguma informação que me interesse, sem eu precisar abrir para ler. Então aquele processo que hoje, antigamente eu pedia para um aluno meu, olha, abre lá, vai lá no Web of Science, pega tal artigo, doando tal, tal. Isso, por exemplo, para mim, pessoal, está ficando obsoleto. O que a gente tem hoje com esses algoritmos é que não precisa, mas a ideia de ficar lendo vários e vários artigos está se perdendo no sentido. Principalmente em áreas que têm um volume gigantesco de artigos. Áreas que estão publicando 5 mil artigos por ano, se você vai conseguir ler isso, não vai. Então aí, essa é uma das formas que nós estamos vendo para tentar lidar com essa, chamam de Information to Tsunami, Tsunami de Informação. Então, aí sim, eu peço para o programa, eu quero saber a temperatura que todos esses artigos que fizeram uma determinada síntese usaram. Isso é o que interessa. Aí ele pega essas temperaturas e aí ele estrutura no banco de dados e aí vão fazer uma análise de dados, deita-análise. É isso que o programa faz, basicamente. Então, está aqui, o manual do programa eu deixei no Archivex, nem vou publicar. Está lá, está aqui, esse é o manual, deixei lá bonitinho, está no Archivex. Lá no manual, não diria que é um manual, mas é um artigo que eu descrevo a potencialidade do programa. Então, tem muita coisa técnica lá que eu também não vou entrar em detalhe porque o usuário nem precisa de saber tudo isso aqui. Tem um monte de detalhe, o que faz o texto, quantas operações matriciais, quantas transformadas, tem um monte de coisa lá. Vou pular. aqui está o programa. Então, está aqui no GitHub, deixei lá. Ele foi feito em Python, tem um monte de módulos muito interessantes. Eu destaco aqui um módulo que eu gosto sempre de fazer propaganda. Esse aqui, esse é um módulo muito interessante que me permite lidar com aquelas matrizes muito grandes. São matrizes de 3 milhões por 400, 3 milhões de linhas por 400 mil colunas. estamos falando de matrizes, só tem 200, 300 gigabytes cada matriz. Então, não tem computador com memória, a não ser que eu pegue em cluster, mas a gente tem. O problema é a memória. Então, tem formas de desviar desse problema usando, por exemplo, essa biblioteca aqui que usa o HD para fazer as operações. Aí tem ferramenta de machine learning, tem processamento de matrizes, que é áudio para IDEA, tem um monte de ferramenta de biblioteca aqui que mais ou menos a gente tem que usar algumas coisas. Não dá para fazer tudo do zero, principalmente rede neural. Hoje, rede neural, você consegue fazer na mão até uma coisa simples. Não vai sofisticar muito, dá muito trabalho fazer na mão. Então, você já pega o VAMU, tem a Surflow, que é uma biblioteca da Microsoft que disponibilizou. Tem uma biblioteca da Microsoft, essa é do Google, tem da Microsoft, tem uma do Facebook, tem várias bibliotecas para montar redes neurais que as grandes, as Big Techs, liberaram para uso do público. Então, o TensorFlow é do Google. Tinha algumas de universidades, que até certo momento era interessante, inclusive, para não entrar nessa questão de conflito de interesse com essas corporações. Mas não tem como acompanhar, então, não tem nenhuma universidade hoje no mundo que acompanha esses pacotes. Nível de sofisticação hoje de um TensorFlow, do Google, é muito mais sofisticado do que, por exemplo, as antigas bibliotecas que a gente tinha do ETA, do ETA lá na Suíça, tinha uma na Stanford. Então, no final das contas, todo mundo acabou cedendo as Big Techs para usar as redes neurais, inclusive as próprias universidades. Os resultados. Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo bem da química aqui. Então, veja. vamos supor que eu pego um aluno e falo para o aluno, olha, eu quero trabalhar com síntese de material de carbono a partir de biomassa. Vamos supor que eu estou começando um projeto agora sobre isso. O que a gente normalmente faz? Vai lá no Web of Science, faz uma revisão bibliográfica, pega 100 artigos, vem, lê e depois veja o que você tem sobre os artigos. Qual que é o problema, pessoal? Hoje, só desse assunto, no Web of Science, se vocês forem lá, vai ter aí, sei lá, 50 mil artigos. Colocar uns 40 mil artigos. Que artigos que descrevem algum tipo de síntese de hidrotermal, uma síntese por pirólise, envolvendo o uso de matérias-primas com biomassa. Então, biomassa, bagaço de cana, aqui a gente usa, meus colegas usam muito resíduos da indústria do caju, porque aqui a gente tem o caralho, o maior produtor de suco de caju do Brasil. Casca de arroz, a China faz muito biochar com casca de arroz, porque também estou lendo muito lá. Enfim, o que dá para fazer? Então, basicamente, essa temática de pesquisa envolve o quê? Envolve converter essa matéria-prima com uma série de operações unitárias, operações unitárias termo de engenharia, com uma série de processos. Então, síntese hidrotérmica, você pode moer, você pode triturar, você pode secar, você pode molhar, você pode colocar, você pode... Enfim, tem uma série de operações unitárias aqui, ou procedimentos, enfim, que a gente pode fazer com essa matéria-prima. E aí eu gero o meu produto de interesse, que é o carbono funcional. É esse pretinho aqui. O que é um carbono funcional? Porque como a literatura está se chamando carbono funcional? É um material de carbono com alto grau de insaturação. Acho que eu falei errado, falei saturação, né? É insaturado. Não dá para falar, a química às vezes falha bastante. Eu esqueci muita coisa de química, pessoal. É insaturado, né? Então, é um carbono altamente insaturado. Ou seja, tem muita... tem muitos anéis fenólicos, conjugados, né? O carbono ideal seria, por exemplo, um grafite, vai. Se a gente conseguisse converter essa matéria-prima e densificar perfeitamente, daria um grafite perfeito. Mas não é o caso. Tem muito oxigênio também, né? Porque essa conversão nunca é perfeita, né? Mas é isso aqui. Esse é o meu produto. E o produto tem um monte de propriedade, que é o que interessa. Então, o produto tem... O que o carbono funcional desse tem de propriedade? Ele, para começar, tem algum tipo de propriedade de queima, né? Que envolve liberação de energia. Então, tem um valor de queima, o heat in value, por exemplo. Ele pode ser condutor de eletricidade, porque tem muita reação, tem muita ligação dupla, né? E tudo policonjugado, são polifenóis, né? Com muita conjugação de anéis aromáticos. Então, pode conduzir eletricidade. Ele pode ter propriedade térmica, ótica, enfim. Então, é um material que tem muitas propriedades que variam em função das condições de síntese e das condições do precursor. Tá? Fala, André. Pode perguntar. Estou vendo aqui, André Nogueira. Foi, eu ia deixar a apresentação terminar. O Rodrigo tinha comentado que... Mas eu posso perguntar agora também, só que era de uma parte um pouco anterior ainda. Tá, então tudo bem. Então deixa eu terminar aqui e você pergunta. Então, tem várias propriedades que surgem e se manifestam a partir dos precursores e processos de síntese. E aí depois, a partir das propriedades, eu posso aplicar esse carbono em várias aplicações, em vários contextos. Então, tem gente que está usando esse carvão. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente pensa em usar carvão para aumentar a fertilidade de solo. Por quê? Porque esse carvão, ele tem, ele tem uma alta carga de... Ele tem muito carbono aprisionado, que não é rapidamente lixiviado. Ou seja, ele é um carbono mais estável, tá? que serve muito para adubo. O que mais? Ele pode ser usado para queima, em termo elétrico. É uma aplicação menos doble, mas também serve, né? A Alemanha usa, pelo menos eles querem vender o modelo, né? De intensificação de energia para depois queimar em termo elétrico. Não é ambientalmente correto, mas eu já percebo que é um reaproveitamento de resíduos. Tem essa questão do reuso dele em queima, tem usar para remediação ambiental, tem um monte de coisa que dá para usar. Pois bem, então percebam que é uma temática de pesquisa bem complicada, né? O que o meu programa faz? Então, se eu coloco 10 mil artigos, falo para ele, leia todos os artigos sobre carbono funcional. E aí eu digo o seguinte, quais biomassas eu posso usar ou foram usadas na pesquisa recente ou que seja nos últimos 20 anos. Então, percebam. Nesse caso, pessoal, virtualmente, nós temos milhares de precursores para usar. Por quê? Qualquer tipo de resíduo de matéria orgânica pode ser usado. Então, para a gente identificar as biomassas, como não tem uma estrutura química definida, porque trabalhar com molécula é fácil para o computador, porque a molécula tem estrutura química definida. A molécula é C, carbono, númerozinho embaixo, hidrogênio. E essa definição da composição mais uma definição estrutural, ou seja, com dois atributos que a gente tem para aquele objeto, objeto-molécula, eu defino todas as propriedades dela. Para tudo. A molécula é muito tranquila para trabalhar no ponto de vista de compreensão, de entendimento. Agora, aqui eu tenho um outro problema. Tem o quê? Biomassa. O que pode ser biomassa? Tudo pode ser biomassa. Pode ser casca de arroz, pode ser esterco, pode ser... Então, aqui eu tenho que, para fazer o computador compreender o que é uma biomassa, um precursor de biomassa, é mais difícil do que eu fazer ele entender o que é um precursor de molécula. Por exemplo, um telos da vida, um ácido acestivo salicílico, isso é fácil para o computador entender. Aí eu preciso do quê? De ele ter uma compreensão semântica sobre as palavras, tá? Então, aí vem um dos modelos que eu apresentei para vocês lá. Então, aqui é imprescindível uma rede neural para ter a compreensão semântica de cada palavra, para aí sim o computador entender o que é um precursor de biomassa. Então, aí o programa automaticamente reconhece muito bem. Esse artigo foi aprovado agora na Campus of Materials, não está publicado ainda, mas assim, ele entende super bem o que é as biomassas, como elas... Aí eu posso fazer data análise, tem muita ferramenta de data análise aí hoje em dia, tudo aberto, tudo livre, né? Então, eu posso ver quais precursores são usados, quais são mais usados, qual país usa mais, aí vocês vão ver que cana-de-açúcar é usado mais no Brasil, a China usa muito trigo, muita casca de... O itchol para é de trigo, para é de milho. Posso fazer outra pergunta, qual temperatura de carbonização a gente pode usar ou foi usada para cada biomassa, então também sai tudo isso, a gente faz análise estatística, veja a temperatura, se foi pirólise, se foi hidrotérmico, pessoal, aqui tem uma infinidade de coisas para ser analisadas, tá? Eu não vou perder muito tempo com isso, não, mas só para vocês verem a potencialidade. Ok? Essa parte é interessante, mais do que só aquilo que eu mostrei no slide anterior, eu posso pedir para o computador, se ele entende semântica, se o modelo entende semântica, se ele compreendeu o que são as etapas, quais são as etapas de síntese ou processamento que podem ser usadas para chegar até o produto final, ele pode organizar para mim tudo o que foi feito em cada artigo, tá? Então, aqui eu tenho um artigo descrevendo a produção do carb... do... de um carbono funcional, eu tenho um outro artigo descrevendo a produção de um outro carbono funcional, e aqui um outro, então são três artigos, se o computador reconhecer semanticamente as palavras, ó, tá vendo, ele pode organizar todas as etapas num grafo, né, e dependendo da complexidade, isso aqui depois vira uma rede complexa, aí ele pode analisar, e aí eu falo para o modelo, pessoal, o pessoal, modelo, se eu quiser produzir um carbono de... casca de coco, sei lá, casca de coco, quais são os processos que foram mais usados para chegar às melhores propriedades de área de superfície, por exemplo, aí ele vem, aí com análise da rede complexa, ou análise de grafo, ele vem e fala, olha, os artigos mostram que primeiro se dure, depois se mõe, depois se ativa, ativa clinicamente, depois não sei o que, depois se... Isso também dá para fazer, tá no artigo lá também que vai sair. E aí, finalmente, as perspectivas. Então, o que eu deixo para... por que está tanta gente interessada em extrair informação de artigos científicos? E nesse momento existe uma corrida em relação a essas abordagens, tá? Ele está ficando bastante intenso. Por que, pessoal? Se nós tivermos modelos computacionais que entendam bem uma determinada área, por exemplo, que área? O domínio, por exemplo, o domínio de materiais funcionais de carbono. Se nós tivermos modelos que entendem bem desse domínio, o que está sendo usado, o que pode ser usado para melhorar a propriedade X, propriedade Y. O que se quer, futuramente, é que nós cheguemos a modelos de predição de propriedade, para economizar custos laboratórios. É o que todo mundo está querendo. O que é predição? É eu chegar num modelo mais ou menos, também não precisa ser ultra preciso, mas que mais ou menos estatisticamente seja razoável, e fala, olha, eu tenho aqui um reagente tal, não sei o que, tem propriedades tais, geralmente é precursor, não fala precursor porque reagente é aquela questão da molécula. As moléculas já estão super bem entendidas, principalmente no domínio da química, obviamente as biomoléculas são outro universo, aí tem a questão das proteínas, isso aí ainda tem muita coisa para fazer, mas moléculas pequenas, vocês olharem, tem tabelas e tabelas, infinitas tabelas de propriedade de moléculas nos últimos 100 anos foram feitas basicamente tudo, vocês vão achar a constante elétrica de tudo quanto é molécula, vocês vão achar temperatura de ebulição de tudo quanto é molécula, enfim, aqui eu estou falando de outro caso, de precursores, que geralmente envolvem materiais, que tem mais complexidade do ponto de vista de entendimento de propriedade, porque variação composicional, tem variação de forma, tem variação de estrutura, mas o que todo mundo quer é isso que por exemplo os meus colegas lá da UFSCar andaram fazendo, no grupo do Zanotto lá, o Daniel, o que ele faz? Ele pega um banco de dados que já está bem estabelecido para vidros, é um banco de dados internacional, já tem vidros, já está bem estabelecido isso aqui, ele vai lá, pela composição que eu dou para o meu modelo, será que ele acerta a temperatura de transição vítrea? É isso que todo mundo quer. Para algumas áreas já tem já um certo nível de predição. Qual que é o problema? Para as áreas que envolvem muito trabalho laboratorial, é aí que é o problema, vocês não vão achar banco de dados. Tudo que envolve muito trabalho, tudo que for muito laborioso experimentalmente, tudo que for muito expendioso, se for muita operação unitária, é difícil, não vai ter banco de dados. Então tem que montar banco de dados. Todo mundo quer isso aqui, é predição, no mundo ideal é ter uma linha perfeita que descreva uma determinada propriedade a partir de um determinado input. Então tem iniciativas interessantes na parte dos materiais, o Materials Project ele é uma iniciativa que foi, ele faz parte de um grande projeto que veio do governo Obama, foi o projeto da Casa Branca, do governo Obama, todo presidente americano eles têm esses projetos que eles tomam por consultores do presidente. Obama teve esse projeto grande e ele deixou como legado, ainda existe esse Materials Project, está sendo atualizado, a responsabilidade dele é do pessoal de Berkeley. Mas qual que é o problema? Volto a falar, tudo isso aqui que vocês estão vendo, esse monte de valores aqui, de instâncias de banco de dados, é tudo propriedade calculada pelo computador. A questão é eu pegar uma pessoa e ir lá produzir o negócio, misturar, depois fazer a medida e colocar no banco de dados. Então, esse é o grande desafio. Por isso que está sendo olhada essa questão dos artigos científicos para saber o que a gente consegue tirar de informação de lá. Porque a grande maioria dos bancos de dados está sendo montada por propriedades calculadas em sírio. Em sírio. Tudo propriedade calculada pelo computador, mas não experimentalmente testado. Então, tem essa questão. Só para dar um exemplo, a UC Davis, a Universidade da Califórnia Davis, tem um banco de dados sobre carbonos funcionais, Biochar. Só que só para vocês terem o menos, faz 5 anos que eles começaram o banco de dados. Até hoje, só tem 2 mil instâncias, significa 2 mil linhas na tabela deles. Aí só para o meu programa, tem 10 mil artigos científicos, a gente já tira 20 mil instâncias, então é 10 vezes mais. Só para vocês terem noção do potencial das abordagens de interpretação, leitura e extração de dados de artigos e artigos ou patentes. E o último, a última perspectiva que eu deixo aqui, essa é para a gente pensar, pessoal, o que está acontecendo? Quem é da área, poucas pessoas no Brasil estão trabalhando com isso, mas quem está trabalhando já está vendo que está, nós estamos tendo uma dificuldade de acessar dados. Então, se vocês olharem o MIT, Berkeley, vocês vão começar a perceber que está havendo alguns acordos entre universidades e editoras para ter acesso aos artigos diretamente, a pacote de artigos, e não a forma como que a gente vai lá no Evel Science, procura o nome, baixa o artigo do artigo, não. As editoras estão oferecendo, não sei que acordo que é, porque eu assisti do outro, mas se vocês olharem os artigos da Elza Olivetti do MIT, ela já fala que eles têm 3 milhões de artigos no banco de dados dele. Isso, por exemplo, no Brasil, a gente não tem. Ninguém tem isso aí. Ninguém tem 3 milhões de artigos que uma editora entregou para alguma universidade. Então, isso é uma coisa importante, toda vez que vou falar disso eu falo, falei para várias pessoas, falei para o pessoal da Academia Brasileira de Ciência, que é um negócio para se pensar, porque daqui a pouco esses banco de dados todos já estão, muitos estão ficando pagos, outros estão tirando do ar, porque se acredita que tem um potencial muito grande de previsão de propriedade material, de laus materiais, enfim. Então, a questão é, por exemplo, lá na Elza Olivetti da MIT, ela está trabalhando com 2,5 milhões de artigos só na área de materiais. Eu aqui, com toda a minha parafernália aqui, só para vocês terem noção, eu consigo baixar o que eu tenho hoje, eu tenho 100 mil artigos no máximo. Só para vocês terem noção. E eu estou fazendo, eu estou organizando esses banco de dados, meu grupo, a Universidade Federal do Ceará te organiza, tudo baseado no portal CAPES. Lá está tendo acordo de toda com a universidade, é diferente. Porque aí as editoras entregam os arquivos de uma vez só. Está tudo aqui o que a gente tem dessa determinada área. Então, é uma perspectiva que eu deixo para todo mundo pensar. E agradecer. Então, eu queria agradecer que esses projetos que eu tenho desempenhado aqui, tem uma parte deles com o governo do estado do Ceará, tem a nossa fundação do Ceará também, tem projeto com o CNPq, tem projeto com a Petrobras e com a Gal. Então, o suporte vem dessas empresas, dessas instituições aqui públicas. Então, obrigado, pessoal. Eu queria agradecer de novo a oportunidade e deixar para discussões aí, qualquer dúvida, enfim. está ótimo. Obrigado. Bom, eu achei fantástica a sua apresentação. Tem muita coisa que eu anotei aqui para depois buscar. E eu vou abrir aqui para o pessoal fazer perguntas. Depois eu tenho algumas perguntas para você também. deixa eu ver aqui quem foi que levantou. Rafael? Isso. Rafael? Não? Eu vou passar para o André, depois eu vou para o Rafael. Isso. Oi, boa tarde. Professor, muito interessante a sua palestra. Eu fiquei com uma curiosidade quando você estava falando das redes neurais. Pelo jeito que você falou, isso é um sistema bastante hermético, na verdade. Tipo, você programa, pelo que eu entendi, mas você acaba virando meio que uma caixa preta, que você não tem exatamente muita clareza do que está acontecendo ali. Você consegue identificar os resultados. É mais ou menos isso? Mais ou menos. Existe hoje uma discussão filosófica. Não vou dizer que é o maior problema do século, mas existe uma discussão filosófica razoável sobre a... sobre essa questão dos modelos estatísticos, principalmente as redes neurais. que é o seguinte, o processo de treinamento de uma rede general, como ele é feito, isso tudo é cálculo diferencial, tudo derivado a parcial. No livro lá do Paul Wilman, para quem é aluno que está começando, é super legal. Você vai lá, você mesmo deriva tudo, faz tudo bonitinho. Você consegue deixar tudo pronto para a máquina. Então, você fala, como seria, do ponto de vista do cálculo diferencial, como que é? você vai falar para a máquina, tudo que entrar nessa matriz, você vai diferenciar esse elemento em relação a esse, esse elemento em relação a esse. Então, tudo isso é feito pela nossa programação. Isso é o humano. O que a gente não sabe, de fato, é porque, assim, como são modelos que recebem muitas instâncias de treino, muitas instâncias de treino, nós estamos falando de milhões, de bilhões de vetores para serem treinados, o que a gente não consegue é definir algebricamente o que transformada está sendo feita para chegar àquele resultado. Entendeu? Dá para fazer uma explicação de redes neurais muito simples, uma camada, duas camadas, problema de XOR, aí você consegue saber, olha, algebricamente, o que o meu modelo está fazendo aí? Ele está pegando o valor zero, depois que está somando um, depois que está multiplicando zero, três, e está saindo dois. isso dá para fazer para redes neurais bem simples. Quando vai ganhando muita complexidade, aí a interpretação humana é que fica limitada. A gente não consegue, não tem uma função algébrica para definir o que está acontecendo lá. Entendeu? Então, nesses livros que eu mostrei, você vai encontrar funções estatísticas. Tanto é que a linguagem é uma linguagem diferente da que a gente está acostumado no curso de física, de química, porque aí é uma linguagem mais estatística. são todas funções que tem para, dados, valores, barra, não sei o que, tudo usando estatística. Aquela lotação parecida com a função 1. A ideia do BIS, aquelas funções BISianas. Entendeu, André? Então, a caixa preta, porque assim, tem duas, quando eu faço essa pergunta da caixa preta, tem duas coisas. Tem muitas redes neurais que estão sendo usadas, que são prontas, o usuário pega, usa, e ele não sabe como funciona a rede. Isso é que eu entendo por caixa preta. Se você hoje pagar um serviço na internet, hoje, tem gente que vende com acesso à rede neural. Você só tem que pegar os seus dados, pega o seu resultado laboratório aí da UFJ, você leva lá no site do cara, você coloca, e ele te dá um modelo fit. Isso eu chamo de caixa preta. A caixa preta, aí quando você conhece como funciona a rede neural, você programou a rede neural, vamos supor que você é um dos caras que está lá no Google, fazendo o TensorFlow. Mesmo assim, se pedir algebricamente, se o matemático vier e falar o que esse modelo está fazendo com os valores, você fala, olha, não tem como representar esse algebricamente. O que a gente sabe é que existe lá, existe uma função estatística que representa o que essa rede neural está fazendo. Aí a função estatística é, para dados, valores, tais, eu tenho esse valor. Mas aí, qual que é a questão? Se mudar os valores de entrada, a rede neural muda completamente. Entendeu? Por isso se chama de estatística. E, hoje em dia, você já consegue, por exemplo, quando você está aplicando isso para artigos, como você estava comentando, essas redes, elas já têm competência, não sei se é a palavra certa, mas, de distinguir de acordo com a qualidade, não sei se é a melhor palavra essa também, mas a qualidade dos artigos, você consegue atribuir pesos diferentes? Tipo, esse artigo aqui, ele está muito diferente dos outros? Ou esse artigo aqui está estranho? Ela consegue ter essa clareza? Ou você joga tudo lá e você tem o risco de acabar tendo um resultado um pouco diferente do que você esperaria, porque ela não consegue separar o joio do trigo, digamos assim? Eu entendi. E aí a questão que você coloca é um pouco mais complexa, que aí você está pensando principalmente no aspecto de fraude, ou de fraude ou mesmo de a pessoa não teve um resultado tão robusto assim que, por exemplo, no caso da cloroquina, aquele primeiro artigo, o cara, ele fez um artigo, o artigo, eu lembro que eu até li quando teve aquele boom, só que se você visse, por exemplo, o espaço amostral que ele usou, dava para ver que era muito pequeno, mas você teria que ter meio que esse feeling de olhar para os lugares certos para ver. Esse tipo de coisa, ela já consegue identificar? Fraude também, mas imagino que fraude seja talvez um pouco mais fácil. Não, mais complexa. aí o que você chama o seu denominador de qualidade, o que você classifica como qualidade, aí depende. Se você fala qualidade, sei lá, por exemplo, é a eficácia, a resposta que a cloroquina dá para uma determinada ensaio usando a célula X. se isso você chama de qualidade, isso é fácil, você vai lá e vai procurar qual que é o maior valor numérico que sai de todos os artigos para quem obteve o maior valor numérico. Se isso for qualidade, é fácil. Se você vai falar, se você considerar como qualidade, o número de testes que foram feitos, também dá para fazer, é só você classificar todos os testes e você fala quais artigos fizeram um, dois, três testes, quatro, cinco, seis, qual artigo fez só um teste. Agora, se você chama de qualidade, aí, conforme você vai sofisticando esse conceito, aí se você chama de qualidade, por exemplo, o uso da linguagem, como ele usou, se tem muito erro, ou se tem alguma coisa suspeita em relação a um desvio, ou ao uso indevido de algum agente que não cabe ali, isso é mais difícil para a máquina entender, porque isso envolve muita, aí envolve muita experiência humana, né? Agora, esses valores, esses descritores, esses, sei lá, essas análises qualitativas que você está colocando, que tem algum número, que dá para associar com algum número de testes ou algum resultado de testes, você dá para fazer. Agora, fraude é complicado, fraude é, mas é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo, o pessoal quer chegar em modelos que talvez peguem possíveis valores aí que sejam inventados, mas é difícil para a máquina pegar isso. Entendi, obrigado, professor. Nada. Está ótimo, vamos ver o Rafael. Rafael, da primeira vez a gente não conseguiu te ouvir, você colocou no chat, perguntou, vamos ver se agora vai. Marcelo, é, ainda não. Rafael, o que a gente pode fazer? Tenta perguntar no chat, aí a gente lê. Está bom? Está ótimo, obrigado, cara. Iromar, só. Iromar, pode passar para o próximo, falou. Iromar não foi, Jaime. Olá, pessoal, boa tarde. Olá. esse assunto, né, de machine learning é muito interessante e eu vi surgindo com muito peso nesses últimos, nesses últimos anos, então a palestra me interessou muito. uma parte que eu fiquei interessado é quando vocês fazem, quando você fala de fazer uma junção de valores que tem o mesmo significado, né, na parte lá que você falou de produtos naturais, você falou de coco e de uma outra coisa ali, né, aí você falou que também podia ser aplicado por, sei lá, aves e bois em algum momento, né, eu queria saber, existe uma forma de, tipo, impedir que esse conjunto dê algum salto lógico? Como, por exemplo, você você faz um conjunto assim que o coco e o e a outra fruta servem para o uso na biomassa, mas essa, eles mas aí você faz um salto lógico para outra fruta que 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 o coco tem e a outra fruta não tem. Não sei se ficou clara a pergunta. Sim, sim, entendi. Eu já era o seguinte, eu posso até compartilhar de novo só para deixar um ponto bem claro que eu acho bem interessante que envolve essa pergunta. Essa pergunta sua não é simples, tá, de responder, mas é uma pergunta muito interessante. O que a gente chama de entendimento, o que a gente chama de interpretação semântica que a máquina tem, ela está, essa interpretação está relacionada muito com o corpo, o corpo de texto que a gente chama, é o corpus, né, do que você dá para ela ler. então veja, então veja, esse artigo, o artigo que o Cidre, ele coloca essa questão para esse corpo, o corpus que ele usou aqui, foi de 3,3 milhões de abstracts científicos. Então, para começar, perceba que aqui ele não teve que fazer acordo com a editora, ele só pega o computador e vai pedindo para ele ler os abstracts, é em HTML mesmo, bem mais fácil, não se abaixar o PDF, porque tem um, hoje o PDF é muito comum e ele é muito, perdão, o PDF não, hoje o acesso ao artigo completo em HTML ele é muito comum, mas antes não era, então tem esse problema. Se você quiser acessar um artigo em HTML antes de 2000, eu não sei como que está, eu se vi, acho que já andou colocando tudo em HTML, mas enfim, essas, essas, essa falta de padronização dificulta um pouco esse tipo de trabalho, tá? Então, o fato de usar só abstracts já ajuda, porque o abstracts está em texto pleno, em plain text, beleza. Aí qualquer questão aqui que tenha a ver com a sua pergunta, dependendo do que você dá para a máquina estudar, entre aspas, tá? Tudo entre aspas, porque eu não quero causar polêmica, porque às vezes tem um linguista e o pessoal fala, pô, você está falando muito, você está exagerando a capacidade dos modelos, é verdade, eu não quero passar essa impressão, não estou exagerando, tá? Mas é só para ficar com palavras bem fáceis de entender. Então, quando eu dou para a máquina ler 3,3 milhões, depende do conteúdo, se dentro desses 3,3 milhões de abstracts tiver um pouco de artigo de materiais, um pouco de artigo de psicologia, um pouco de artigo de medicina, um pouco de artigo de economia, o que se sabe hoje já, que não é ainda, não está, não é uma tese que está provada, mas o que se sabe é que quanto maior a variedade de contextos, pior fica o entendimento da máquina, entendeu? Pior fica. Então, inclusive, nesse artigo, ele mostra que quando ele coloca um pouco de texto do Wikipedia dentro do corpo, o rendimento da máquina cai. Certo? Nesse caso específico, quando você falou, esse salto lógico, talvez, para esse caso aqui específico nosso, ele não tende a acontecer, acontecer, ele não tenderia a acontecer, porque os vetores ficaram muito bem definidos, tá? Nossa, está difícil aqui, espera aí. Os vetores, palavras, nesse caso, ficaram muito bem definidos. Perceba, isso aqui é um gráfico, isso aqui é um gráfico de duas dimensões, mas os vetores têm dimensão 300, então são 300 dimensões. Então, isso aqui já é um gráfico com redução de dimensionalidade, tá? Então, aqui já tem um monte de transformação. Então, dependendo de cada vez que você planta esse gráfico, está um pouco diferente, mas, enfim, o resultado é reprodutivo. Então, assim, os vetores, como eles são bem definidos, esse termo, cana-de-açúcar, ele nunca vai ser interpretado próximo da galinha, se você oferecer para o modelo um número razoável de exemplo que mostra que galinha é diferente de cana-de-açúcar. Então, vai depender da exaustão com que você apresenta ou determinado contexto semântico para a máquina. Se você colocar muitas frases que vai ter cana-de-açúcar do lado de galinha, em algum contexto, sei lá, específico, aí pode ser que tenha um problema de interpretação clara. Mas, nesse caso específico, que nós estamos trabalhando com artigos de uma área que só usa o termo galinha dentro do contexto de precursor. Porque, o que é o contexto? São as fezes da galinha, o esterco da galinha. O esterco de galinha, em todos esses textos, só vai aparecer no contexto de produção do carbono funcional. Se esse esterco de galinha aparecer em vários textos fora desse contexto, aí a máquina começa a ter problema para aprender essa similaridade semântica de forma tão precisa. Então, o que se sabe hoje, de forma ainda não, não tem uma tese fechada, mas o que se sabe e o que eu também percebi, quanto mais específico for o banco de dados, melhor é a compreensão da semântica das palavras pelo modelo. Entendeu? Entendi. Então, você tem que construir o banco de dados também com bastante cuidado, para evitar isso. Perfeito, perfeito. Tem alguns filtros que a gente usa que antes da máquina começar a ler, tem alguns filtros que a gente usa para falar esse banco de dados de fato está lidando com o grafeno. Entendeu? Para não misturar na altura de carbono lá. Se bem que na altura de carbono e grafeno até que são similares, mas para não misturar a economia no banco de dados de grafeno. Sim. Entendi. Entendi. Ok, senhor. Obrigado. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Beleza. Eu vou ler, então, a pergunta do Rafael aqui. Há um tempo atrás vi uma palestra que visava mudar o input das moléculas em base de dados para facilitar o processamento por machine learning. A palestra até falava em tornar isso requisito para submeter artigo. Qual das duas abordagens é melhor a longo prazo? Essa é uma boa pergunta também, Rafael. Hoje existe uma tendência de, em várias áreas, de tentar condicionar determinada aprovação de artigo, liberação de grant, não é só liberação, não é só publicação de artigo, não. Hoje, nos Estados Unidos, quando você, e no Brasil também, aqui a Funcap, já é a minha fundação aqui do Ceará, já exigiu isso no último projeto, no último processo de seleção de projeto. Que é o quê? É você vincular o ganho de um grant, frente à publicação do artigo, algum tipo de, algum tipo de exposição de dados, não só pela questão de fraude, de reprodutividade, mas também para uso e organização em banco de dados. Então, tem dois pontos aí. Primeiro, a preocupação com a reprodutibilidade, que vocês devem ter acompanhado nos últimos cinco anos, especialmente a medicina, descobriram lá, quando tenta reproduzir, principalmente na área da medicina, um monte de resultado não reproduz. Então, essa preocupação surgiu principalmente com relação à molécula, o que tem a ver com a aplicação médica. Hoje, na química, não sei como está isso, mas essa preocupação com a reprodutividade é uma. Só que agora, existe também uma iniciativa de tentar organizar os dados. Por quê? Percebam que 70% do meu trabalho é organização, é organizar, não é nem analisar, é organizar. Então, quando você força um autor a colocar tudo organizadinho, uma tabela para uma editora, você está fazendo um grande trabalho para a editora. Depois, ela pode, inclusive, vender isso, que é um pouco desse dilema que eu coloquei no final, que a gente poderia discutir. Você está fazendo, organizando os dados para publicar o seu artigo, mas, ao mesmo tempo, você está organizando esses dados para depois eles serem usados. se vai ser gratuito, se vai ser pago, aí é outra questão. Então, tem muito aspecto ético por trás disso daí também. Não é só reprodutividade, é o uso dos dados que nós estamos gerando. Agora, qual a sua pergunta? Qual é mais eficiente? É óbvio que se todo mundo colocasse os dados tabelados em cada artigo quando publica, seria muito melhor, não precisaria estar fazendo isso. mas existe muita informação para ser resgatada nos artigos. Vamos ver até onde vai isso também, mas eu acho que em poucos anos isso daí vai ficar muito, vai ficar muito evidente a necessidade, né, de ter que organizar. Porque o que as editoras, eu, Rafael, o que as editoras vão começar a vender são banco de dados. Daqui a pouco. Daqui a pouco eles vão começar a vender isso. aí a ideia do artigo Open Access, aí ela faz sentido nesse contexto dos bancos de dados. Porque aí não poderia, aí nós teríamos acesso gratuito. Aí faria sentido a gente pagar para publicar, mas aí depois todos esses dados não serem comercializados pelas editoras. Aí para mim faz sentido. Mas é uma questão meio complicada, né? É, é uma questão bem interessante, né? Ou seja, você, enfim, isso que se daria uma outra, um terminar para a gente discutir, né, até que ponto você, de fato, entrega esses resultados para publicar revista que não é Open Access. Então entrega em princípio de graça e a revista depois vende os seus dados, ou seja, porque ela tem o acesso a quem assina revista, enfim. E aí, de todo modo, eu vou ler a pergunta da Tainá, mas de todo modo eu acho que tem um aspecto interessante, né? Quando você coloca Open Access, você tem o texto do trabalho todo em HTML. Então, assim, isso também já facilita, ou seja, a questão da leitura, né? Pela minha, enfim, pelo que eu entendi. isso já auxilia bastante e, obviamente, a parte de organização é mais nesse sentido. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a moléculas, o pessoal trabalha o quê? Com aqueles smiles? Ou seja, como é que você pode, por exemplo, trabalhar? Porque uma coisa é você apresentar seus resultados de forma organizada com estruturas. Mas como é que você, por exemplo, traduz, ou seja, aquela estrutura, você tem sobre isso, ou seja, você traduz a estrutura, a fórmula estrutural numa informação para te treinar o computador. Ou seja, como é que é feita essa transição entre estrutura e dado que possa ser aprendido pela máquina? nesse artigo aqui, de novo, vale a pena compartilhar de novo para mostrar o negócio. De novo, no artigo da Nature, aqui aparece um monte de moléculas. definição, termos de moléculas, porque a molécula seria o desenho. fórmula de novo. Então, aqui nós temos esses termos aqui, esses, eles, no plaintext, quando vai para um texto pleno no computador, se não houver muito erro, porque aqui, percebam, aqui, o Sider e a Pearson, eles usaram abstracts também por essa razão. Tem uma explicação. Por quê? Porque no abstract, já está em HTML, e o HTML é facinho, porque o computador, já é um formato para o computador, o que vai acontecer? Já facilita, porque o 2 que é subscrito, ele vai deixar de ser subscrito, mas o resto vai ficar tudo aqui. Sim, sim. Então, o computador vai... Não tem aquele monte de símbolo que coloca entre um número e outro, por quantas vezes na tradução. Exatamente. Agora, tem o Can2 Extract, que é uma ferramenta do pessoal de Cambridge, se eu não me engano, e eu não sei ter de termos para ficar muito extensa, mas ela foi especificamente criada para o contexto da química. Ou seja, ela entra no PDF, lê o PDF e acha as moléculas com a nomenclatura e tal, 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 tal. Mas, fórmula molecular ou ele consegue traduzir o desenho da fórmula estrutural para um, enfim, um string, digamos assim, para uma string? Como é que ele... Você sabe se ele faz isso? Porque, por exemplo, o índole, é justamente um string associado a uma fórmula. Só que o problema dos pais é que você ainda tem, o pessoal da informática usa muito, enfim, você ainda tem problemas, por exemplo, com conectividade. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente consegue, porque, por exemplo, no HTML, se você tem uma figura, a figura fica colocada no HTML, ele provavelmente ele não vai ler a figura. Ele só lê no plaintext, ele só pega o texto, mas uma fórmula molecular associada a diferentes isômeros, diferentes fórmulas estruturais. Existe uma solução para isso? como de fato você desenha... Porque, por exemplo, se você trabalha nessas bases de dados, por exemplo, SciFinder, você pode fazer uma busca por substrutura, por estrutura exata, etc. Mas é uma busca na base de dados. Mas uma ferramenta, por exemplo, que lê os artigos, como a ferramenta que você propôs, eu acho muito interessante, porque você não se prende apenas a... Você pode colocar e você, obviamente, pode fazer uma busca de tudo, nome de reagente, você tem muito mais vontade. Eu fico imaginando, é possível, ler estrutura? É, essa é uma pergunta que é um pouco mais complicada. Porque, assim, se tudo que... Nesse caso, Rodrigo, por isso que eu estou mais na área de materiais, aplicando mais na área de materiais. Porque, nesse caso específico aqui, a definição que o modelo tem do que é um material é só a fórmula molecular. sim. Então, é o mais fácil, é o mais simples, né? Então, aqui, o computador, ele está entendendo isso aqui como material. É o CS, AG, G, A, no domínio da química, surgem essas complicações que você está colocando. Aí, além da fórmula molecular, no texto, teria que ter outros tipos de atributos àquele objeto. Porque isso aqui vai virar um objeto no modelo. Aí, o computador tem que entender que aquele, aquela é a fórmula molecular, mas ela tem, sei lá, isomeria tal, ou seja, você vai dando vários atributos. O KENTU, o KENTU, o KENTU, o KENTU, o KITU lá, eu não sei, sinceramente, dizer, como ele lida com essas questões. O que eu sei é que ele pega as fórmulas moleculares. Ele reconhece nos textos as fórmulas moleculares. Agora, isomeria, eu não sei, sinceramente, como eles lidam, mas deve ter algum tipo de, até certo nível, algum tipo de compreensão de isomeria. Porque a proposta do pessoal lá é essa, é para a química, né? Mas essa é uma boa pergunta. Inclusive, eu vou até pensar sobre essa questão da isomeria no programa deles. Mas não é fácil fazer isso, porque ou você tem a informação explícita no texto que aquele é um isômero e tal, 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 ou você vai ter que processar a figura com outra ferramenta, né? E aí tem ferramenta para criar a figura, sim. Aí são redes neurais também, mas aí é outra rede neural, aí é convolucional 2D e tal, tal, tal. Ou seja, aí tem que criar dois programas, que é o que eu estou falando para o pessoal. Um programa para interpretar texto, outro programa para interpretar figura. e aí juntar. Não sei até que ponto vai valer a pena gastar tanta energia nessa abordagem completa, assim. Sinceramente, eu não sei. Eu preciso ver como vai acompanhando essas coisas aí, sabe? Interessante. Deixa eu passar para, vamos passar então para a Tainá. Eu vou ler a pergunta dela. Ela diz o seguinte, acho que depois da Tainá, deixa eu só ver, tem o Iromar, que ele havia levantado a mão, e eu vou encerrar as inscrições para a gente não passar muito do horário. Tainá, vou ler a sua pergunta. Então, eu coloco aqui, olha, até onde, aí no caso, esse programa, seja o programa, o Arix, né? Como é que, como é que a gente pode ler? A e A? É, Arix, eu falo Arix. Arix, beleza. Então, até que ponto substituir a ação humana e quais os possíveis prejuízos a longo prazo? Bom, Tainá, eu vou repetir aqui uma colocação, um questionamento que um referir de um dos papers me fez. E só para vocês terem noção, eu vou, as peças estão colocadas, o resultado, a conclusão, eu não sei, e acho que ninguém sabe, mas eu vou falar. Qual foi o questionamento do referir? É algo parecido com o que você está falando. Mas, quando você trabalha com esses grandes bancos de dados, com 20, 50 mil artigos, você vai citar os artigos? Ou seja, você está usando aquela informação que foi publicada, mas nós não estamos citando, porque é impossível você citar isso, em um artigo. Você vai citar 50 mil artigos para publicar cada artigo? Então, essa é uma questão que está colocada. E aí, os referiris falam, te perguntam, como ficaria a questão da citação? Porque, veja, citação é é uma métrica importantíssima na nossa comunidade, né? No Brasil, até que nem tanto, mas tem países aí que citação determina o salário do pesquisador. Então, assim, é uma pergunta importante, não tenho resposta, não sei dizer. O que a gente está fazendo, e foi condicionado, a publicação desses artigos está sendo condicionada, é liberar sempre o banco de dados. com o nome de cada artigo que está sendo usado, então, isso daí a gente tem, lá está tudo catalogado, o nome de cada artigo, o código e os valores que estão extraídos, até para depois fazer conferência e tal. Tem muita, tem muitos dados que são extraídos de forma errada, depois tem corrigido, é um, tem várias complicações, então, esse é um negócio que está começando agora, tá? Para se dizer assim, agora o que eu digo é com três anos, três, quatro, três anos, com certeza, 2018 foram os primeiros artigos que saíram relevantes, vamos falar em três anos, tá? Então, Tainá, essas questões estão colocadas, não sabemos. Por exemplo, por que que a gente colocou na Cambridge Traumatilhas? Tem poucas revistas que estão publicando ainda esse tipo de trabalho, tá? E esse grupo, esse, por exemplo, esse pessoal, esses americanos, essa mulher é editora da Cambridge Traumatilhas, então, ela teve um certo entendimento desse tipo de ferramenta, por quê? Porque ela está, ela é diretora do Matilus Project, tá? Ela sabe o que que é que está acontecendo e ela entende essa relação, porque ela está, inclusive, fazendo também ferramentas para extrair de PDF. Mas em outras revistas, você não coloca um trabalho desse, porque outras questões surgem, só para você ter noção, então, é um momento que a gente não sabe ao certo o que que vai acontecer. daqui a pouco o periódico Capes pode travar o download de artigos, de vários artigos? Não sei. Pode ser que a gente tenha que negociar artigos em bloco e não mais pelo acesso? Não sei. Pode ser que daqui a cinco anos nós tenhamos uma ferramenta de revisão bibliográfica que o aluno não precisa mais ficar indo no Web of Science e procurar na plataforma, mas procurar num banco de dados de uma universidade? Não sei. Eu não sei. São questões que estão abertas. Eu só, eu gosto de mostrar para vocês, enquanto alunos, para vocês saberem que isso está acontecendo e também para se questionar, falar, olha, mas faz sentido eu entrar num domínio de pesquisa que tem muito artigo e eu achar que eu vou dar conta de conhecer tudo quando tem dez, porque esse é o dilema que a gente tem hoje. com esse mar de artigos sendo publicados todo ano, esse é o dilema. Às vezes perde até o sentido você achar que você vai ficar o doutorado passando o mestrado lendo dez mil artigos, não faz sentido isso, pessoal. Então, essa é uma questão que eu coloco. Junto com esse mar de artigos também tem ferramentas que estão surgindo para auxiliar de alguma forma. Então, vem a pergunta que eu fiz no começo. os modelos estão lendo melhor do que o homem? De forma geral, eu acredito que não. Mas para algumas coisas específicas, eles estão, os modelos são muito bons. São surpreendentes, eu diria, né? Mas de forma geral, não. Porque percebam que eu tive que fazer limitação da temática, eu tive que limitar o corpo, eu tive que limitar as palavras, eu tive que limitar um monte de coisas para a máquina aprender bem. Se der muita informação bagunçada, ela não aprende bem. Interessante. Eu ia até te fazer essa pergunta no final, né? Qual seria a sua resposta que você colocou? E aí, você já colocou. Eu vou... Deixa eu passar aqui para o Iromar. Acho que o Iromar, acho que ele abriu a mão, abriu não, desculpa, abaixou a mão. Oi, estão me vendo? Pode falar, Iromar. Passei para o celular que meu computador não estou conseguindo. A minha dúvida era um pouco parecida com a da Tainá também, né? Mas eu fiquei um pouquinho curioso o seguinte, que você tinha mencionado em algum momento do artigo, que você botou ele para ler 100 artigos sobre biomassa. o programa tem a capacidade de cruzar uma informação de um artigo com outro que o homem não conseguiu chegar a essa conclusão se ele fosse ver sim, o artigo não veio? então, Iromar, aí, pelo que eu entendo, né, quando você coloca essa questão, eu acho que você está pensando em níveis de abstração, acho que um pouco mais... Não, não precisa ser na parte emocional, não, se o artigo é bom ou ruim, mas alguma conclusão, por exemplo, há dois artigos que se completam, se complementam, um é a continuação do outro e talvez uma leitura mecânica para um ser humano ele não tenha chegado a essa conclusão sozinho. O programa tem essa capacidade de cruzar esses... fazer uma ponte entre um artigo e outro em termos de informação mesmo. Entendi, entendi. Olha, não, atualmente, eu não pensei nisso, não, em fazer isso. Deixa eu pensar aqui rapidamente se daria para fazer algo do tipo só pelo texto eu acho difícil. Talvez o ser humano leu sozinho e não chegaria a essa conclusão, mas talvez o artigo conseguiu fazer uma ponte que o ser humano não fez. Só pelo texto eu acho difícil, hein, volta a falar. Porque aqui, aí vem aquela primeira pergunta, quando fala, ah, a rede neural é uma caixa preta? O modelo, sim, porque a gente não... A sua pergunta, uma rede neural vai conseguir aprender isso? Eu não sei. É esse tipo de coisa que as modelos estatísticos a gente não pode dizer antes de testar, né? Esse artigo, por exemplo, aqui, o que foi concluído, ninguém ia imaginar que ia dar conta de rede neural compreender isso. Então, se a rede neural ou se outros modelos... Mas eu digo rede neural porque os mais eficientes são rede neural. Eu uso outros, tá, também. O programa tem vários, tem muita decomposição matricial também, que são modelos muito bons. Mas, para a semântica de palavra, tem que ser rede neural. Agora, as decomposições matriciárias, quer dizer, o método de decomposição por valores singulares, ele consegue determinar tópicos, o que cada artigo fala, de forma muito precisa, ele fala, aí, nesse contexto que você está perguntando, tem um modelo de SDG, ele diz, olha, esse artigo fala um pouco mais de neural tubo de carbono, esse aqui fala um pouco mais disso aqui, esse é de síntese, esse é de cálculo teórico, tem umas ferramentas legais. Mas, assim, o entendimento, de fato, se conseguiria dar sequência, eu não saberia de dizer se algum modelo conseguiria, porque, assim, existem redes neurais com capacidade muito boa de captação de sequência, né, por exemplo, a long-short-term memory tem umas novas, ela é muito eficiente para captar, determinar estruturas em sequência, tá, mas, da, partindo dessa premissa de saber se ela daria conta de determinar se aquele outro artigo é uma sequência, é uma pergunta que eu não sabia te responder, não saberia se é uma curiosidade para saber se ele chegaria a esse ponto, a esse nível, como a curiosidade que ele bateu. tá ótimo, eu vou passar, então, para a Marcela, e depois eu leio a pergunta do Vinícius e a gente encerra, tá bom? Marcela? Olá, Rodrigo, boa tarde, boa tarde, boa tarde, a Mauri, eu estava aqui o tempo todo ouvindo a apresentação, gostaria primeiro de te agradecer em nome do programa, né, e te parabenizar pelo, pela pesquisa nessa área, é muito interessante a gente ver a vanguarda que isso significa, né, agora no finalzinho, quando você falou assim, será que no futuro a gente vai chegar a pesquisar em uma outra base de dados, a gente não imaginava quando a gente usava o chemical abstract na biblioteca que a gente chegaria a um web of science, né, então eu acho que você está bem nessa fronteira do que a gente vai conseguir, mas quando você respondeu a pergunta da Tainá, né, aquela história, será que ele lê melhor? Ler ele pode até ler, mas talvez a pergunta a gente deve se mudar, será que ele compreende melhor? Que aí eu acho que vem a pergunta do Iromar, o computador consegue fazer a leitura de 5 mil artigos, mas a compreensão e junção de todos esses conhecimentos para extrair a informação que a gente quer, talvez essa seja a pergunta a ser feita, como é que a gente vai extrair desse mar de dados, porque a gente está sendo cobrado o tempo todo para publicar, então vem também a história do Islam Science, né, a gente está aí dividindo artigos que poderiam estar em artigos mais robustos, surgindo esse monte de artigo e daí a gente tem que ler esse monte de artigo e não necessariamente a gente tenha que ler, a gente pode usar um programa como o seu, mas a gente, ele vai compreender o que eu quero ou essa compreensão ainda necessita do humano? Está dando bateria fraca aqui, gente. Então, eu acho que talvez a pergunta tenha que ser ele lê e compreende melhor do que o humano? Acho que essa pergunta talvez tenha que ser a gente tem que usar a ferramenta que a gente tem e a gente tem que pensar em ferramentas melhores. Nós somos um tipo de ferramenta e você está desenvolvendo outra e a gente vai se complementar, talvez seja isso. Mas eu queria te parabenizar, excelente, parabéns. Para a gente, para o leigo, ainda é difícil entender como nós vamos usar a tua ferramenta, mas você apresentando, a gente entende como ela pode ser usada, então aí é uma questão do ensinamento também de como deve ser usada. É, é, professor, acho que é por aí mesmo. O que eu gosto mesmo é de falar das perspectivas, é a parte que dá mais prazer, é a parte que dá mais prazer, de fato, é principalmente quando eu vou falar para alunos, é trazer essa noção de que existe um movimento global. Outra coisa importante para os alunos entenderem, as empresas fazem parte desse movimento, tá? Isso é uma coisa importante, o Google, a Microsoft, o Facebook, eles não estão só nos aplicativos que todo mundo usa, mas eles estão também por trás desses algoritmos todos de inteligência artificial. Quando fala... Porque é todo um desenvolvimento tecnológico, né? Então, assim, existe um interesse a cada setor pelo mesmo desenvolvimento. Então, o que está por trás desse desenvolvimento tecnológico interessa vários outros setores da cadeia produtiva, né? Exatamente. É importante que os alunos saibam disso. Eu acho muito legal. Um questionamento importante para os alunos também que eu tenho falado de fato é assim, quando a gente vai fazer muito processo repetitivo, quando o aluno está fazendo muita coisa repetitiva envolvendo o computador, pensem que talvez já tem alguma ferramenta que vão auxiliar. Que vão auxiliar. Gente, a maioria eu vou te pedir desculpas e vou pedir licença porque a reunião da CBP, que é a nossa Câmara de Bancas e Prazos começou a três minutos e eu tenho que coordenar a reunião lá. Então, vou pedir licença que o pessoal está entrando ali e eu tenho que sair. Então, seja bem-vindo sempre que quiser algum contato conosco, né, Rodrigo? O nosso programa está à disposição. Se passar pelo Rio, venha visitar a gente e sucesso. Tá bom? Obrigado, prazer. Um abraço, tchau, tchau meninos, aproveitem. Obrigado, Marcella. Obrigada, Rodrigo, tchau. Então, Mauri, não cheguei a falar, a professora Marcella é coordenadora do programa de pós-graduação. O Vinícius tem uma pergunta, então, pra gente finalizar, é como ficaria a análise de patente, por exemplo, onde os textos costumam ser mais abertos, amplos, para proteger a tecnologia. Perfeito, Vinícius, perfeito. Só que, ao contrário, os textos ficam mais abertos. Aberto, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, que eu falava aberto, mas o aberto, no meu entendimento, aberto, eu entendo como mais transparente, né, e no caso da patente, eu não acho ela tão transparente, mas eu entendi o que você quis dizer, aberto no sentido de deixar mais vago, né. Menos específicos, né. Isso, menos específicos, eu entendi. De fato, essa é uma, os artigos, eu ando escrevendo isso. Por que que eu não uso patente? Por que que eu não estou usando? Bom, pra começar, a questão da linguagem é uma delas, mas tem um outro problema mais básico, tá, os documentos, a estrutura dos documentos é muito heterogênea, muito heterogênea. Então, tem documento que só tem imagem, tem documento que tem texto, tem documento que a imagem está embedded, né, não sei se vocês lembram, mas o PDF, só que um pouquinho mais velho pra lembrar, o PDF pessoal não tinha capacidade de edição, ele era basicamente um container de imagem só, tá, só que ele era padronizado pra abrir, então ele resolveu um problema que ele compactava tudo que você colocava lá, colocava no padrão de uma imagem, né, e fazia abrir em todo lugar, era um monopólio da Adobe. Aí depois o PDF começou a ser editável, né, hoje dá pra fazer muita coisa, né, você pode colocar stick, pode editar texto, pode escrever, assinar, enfim, então, quando vai lidar com o PDF, tem esses problemas também, tá, mas a pergunta do Vinícius, patente, patente é um negócio complicado, a linguagem é muito confusa, às vezes ele propôsita, deliberadamente confusa, né, então, ó, eu tenho fugido de patente, mas a princípio pode ser avaliado, então, pode ser avaliado sim, agora os artigos, eles são bem organizados, só pra vocês terem noção, só o fato da estrutura do artigo, ter uma sequência de introdução, metodologia, discussão, só isso já ajuda a máquina, o modelo, máquina, eu falo é modelo, tá, pessoal, não achar que eu tô falando do Robocop, modelo, é que expressão, forças de linguagem, né, é o modelo, são modelos, modelos é a palavra correta, ajuda, o que que eu faço, só uma curiosidade, só pra vocês terem noção, referência não entra em modelo, porque referência é uma bagunça linguística, a sessão de referência é uma desordem linguística, do ponto de vista aí, o que que é? Cada revista tem a padronização diferente, tem um monte de nome próprio, que é o nome de, são nomes de pessoas, concorda? Gente, como você vai ensinar pra máquina cada nome, como que a gente interpreta o nome de uma pessoa? É uma pessoa só, a gente tem essa compreensão, a gente tem esse nível de abstração, né, um nome próprio, que representa o autor do artigo que tá na referência, entendeu? A máquina, eu não quero gerar essa confusão no modelo, o modelo não precisa disso, então eu corto referência, referência não traz nenhuma informação para semântica de palavra, tá? Só pra você ter uma noção, Vinícius, então, quanto mais organizado, melhor é pra entender, só que assim, se vocês pararem, quem tem filho, se vocês pararem pra fazer uma analogia muito boa pro pessoal, mas vocês vão entender que o processo de aprendizado dos filhos, a gente também usa muito esse nome de manhas, que é o que? Você deixa o mais simples possível, então as primeiras palavras, elas também tem significado único, você não vai, quando você vai ensinar maçã, pra o seu filho, você não vai querer colocar naquele momento a companhia Apple, você não vai falar que aquilo, então você vai falar que maçã é aquela forma vermelha, aquele objeto vermelho, que quando você morde, é assim que começa, então, pra máquina, também dá pra fazer um pouco dessa analogia, eu simplificar a forma com que eu apresento a linguagem, entendeu? Obviamente que vai ficar só na simplificação, enquanto que o humano vai se aperfeiçoando cada vez mais, aos 5 anos, 6 anos, 7 anos, a criança vai saber que tem a Apple, empresa, que vende computador caro pra chuchu, e tem a maçã, que é o que ela come, entenderam a ideia? Então a ideia é essa, vamos simplificando, pro modelo aprender melhor, é igual a gente faz com a criança, só que o modelo para na criança, não sofistica. Legal, acho que o Vinícius fez um comentário aqui, vencer nas patentes no sentido de auxiliar, prever novas tecnologias, por exemplo, mas de fato varia muito a organização do formato. Eu entendi o que você quis dizer, mas isso é um pouco mais complicado. Sim. Esse é bem interessante, porque você falou essa questão do filho, da criança, porque será que de fato é possível prever o desenvolvimento infantil? Você fez essa analogia, eu achei muito interessante, porque o desenvolvimento infantil, quer dizer, você tem lá o desenvolvimento da criança, você tem o recém-nascido, a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, que é a pré-adolescência, adolescência, etc. Um desses níveis do desenvolvimento infantil está associado a uma estrutura neuronal, e o que é mais interessante, durante a transição entre as etapas, existe o fundamental, inclusive, até para o próprio desenvolvimento neuronal, existe a pó da sináptica, que é justamente processos em que você descarta, descarta um monte de coisa que não é útil, né? Isso é importante para o desenvolvimento. Será que a gente não vai chegar num nível em que, porque a gente está dando uma etapa inicial, né? A gente está basicamente trabalhando com inteligência artificial ainda no nível relativamente inicial do desenvolvimento. Mas será que isso não é possível de evoluir como o ser humano evolui? Essa é pesada, Rodrigo. Não porque eu acho que a gente tem que substituir máquinas, essa questão, é uma questão mesmo do próprio aprendizado, entendeu? Ou seja, o processo de aprendizado, ele evolui, acaba sendo espontâneo, digamos assim. E aí, isso é um aspecto interessante, porque é uma diferença muito grande de aprendizado, informação e conhecimento. Eu acho que... A questão toda é... A questão que você coloca é o quanto que esses modelos podem melhorar, né? O quanto que eles podem se aperfeiçoar. Essa é uma questão muito interessante. Assim, só... A questão toda, pessoal, só para eu ter uma coisa importante que eu falo, também, esse negócio de inteligência artificial também, não... É uma moda, tá? Está tendo uma moda também, muita gente... Nós estamos usando esse termo para provar artigo. Isso é uma coisa que a gente não pode esconder dos alunos, tá? Tem muita gente usando o termo para provar artigo, e é verdade. E a ciência é assim, tá? Também não tem nada de errado. A ciência... Quando eu peguei a onda da nanotecnologia, né? Que, inclusive, a UPRJ foi o primeiro curso, a primeira universidade é fazer o curso de nano, né? Aquela onda foi o quê? Quando você pega aquele momento de descoberta e tal. Então, a inteligência artificial, quando se fala hoje, existe uma tendência, de fato, de otimização, de melhora, mas eu sou muito pé no chão para também a gente não achar que vai acontecer mais do que o que vai, de fato. os modelos matemáticos, eles sempre estiveram aí, eles são velhos, isso é uma coisa que eu preciso falar. Inteligência artificial não é nova, os modelos matemáticos são velhos, inclusive os matemáticos eles são bravos, porque esse trabalho custa 50 anos, e agora quem está publicando bem não são eles, são os engenheiros. Então, quer dizer, os modelos são velhos, o que está acontecendo é que os computadores e as empresas organizaram esses modelos e otimizar, tem um processo de otimização, é como se fosse um carro de Fórmula 1, eu gosto dessa analogia, o carro de Fórmula 1, o pessoal, ele está aí, a Fórmula 1 está aí há 50 anos, 60, sei lá quantos anos tem. Agora, o que se chegou hoje, o carro de hoje, ele vem fruto, o motor é o mesmo, o princípio de combustão é o mesmo, tem combustível do mesmo jeito, só que eles foram melhorando, eles foram otimizando, então o que nós temos hoje é um processo de otimização, de hardware, de modelo, enfim, então só para não falar que está sendo inventado agora, não está, a gente tem que dar crédito para o pessoal que estudou isso há muito tempo, tem modelos de áudio de bilinear, eles são muito velhos, muito velhos, década de 50, então assim, agora, o quanto esses modelos, principalmente as redes neurais, o quanto que elas podem melhorar em termos de otimização, essa é uma boa pergunta que o Rodrigo, eu não sei responder, eu acho que ia ser o que todo mundo quer saber mesmo. Teremos que ver, né? Enfim, a gente vai ter que vivenciar esse processo, né? Assim, Mauri, eu queria te agradecer pela apresentação, por toda essa discussão, foi excelente, adorei, enfim, sua participação, o pessoal aqui está colocando também no chat, o pessoal adorou também. e assim, te agradecer mais uma vez, né? E como a Marte foi colocada, enfim, as portas do Instituto de Quimpo da FJ estão abertas para você, também, se você passar pelo Rio e quiser fazer uma visita para a gente, será muito bem, é isso, muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco hoje. Eu que agradeço, professor Rodrigo, pessoal, todos, alunos, muito obrigado, é uma honra participar, ver um programa tão consagrado, eu que agradeço mesmo, fiquei muito enfongiado com esse convite, tá? Em qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato, curiosidades também, é, só entre em contato, tá? Meu e-mail, tá? Procurar Mauri Jardim de Paula na física, aí vai estar meu e-mail, tudo. Obrigadão, pessoal, boa tarde, hein? Tá ótimo, boa tarde, Mauri, muito obrigado. Obrigado, professor Rodrigo, um abraço. Um abraço.